Deixa eu ver, deixa eu ver, tô querendo só olhar, olhar Deixa eu ver se a vista desse quarto vai me agradar, agradar Porque eu vou passar o resto desse ano lá Vou mudar algumas coisas pra gente não sair mais de lá Deixa a cama, deixa as paredes Vou pôr areia pra fazer amor na praia, tirar o teto pra fazer a luz da lua Por uma faixa de pedestre e uma placa, pra quando der vontade de se amar a rua Deixa a cama, deixa as paredes Vou pôr areia pra fazer amor na praia, tirar o teto pra fazer a luz da lua Por uma faixa de pedestre e uma placa, pra quando der vontade de se amar a rua Deixa eu ver, deixa eu ver, tô querendo só olhar, olhar Deixa eu ver se a vista desse quarto vai me agradar, agradar Porque eu vou passar o resto desse ano lá Vou mudar algumas coisas pra gente não sair mais de lá Deixa a cama, deixa as paredes Vou pôr areia pra fazer amor na praia, tirar o teto pra fazer a luz da lua Por uma faixa de pedestre e uma placa, pra quando der vontade de se amar a rua Deixa a cama, deixa as paredes Vou pôr areia pra fazer amor na praia, tirar o teto pra fazer a luz da lua Por uma faixa de pedestre e uma placa, pra quando der vontade de se amar a rua Vou pôr areia pra fazer amor na praia, tirar o teto pra fazer a luz da lua Por uma faixa de pedestre e uma placa Quando dá vontade de se amar na rua